Depois nós temos jogadores da base, que estiveram conosco na Série B, outros que nós trouxemos agora para o Campeonato Sub-20 Cearense, jogadores interessantes, promissores, e aí também não podemos... Preciso que eles performem, eu tenho conversado isso com eles. Está avaliando, né? É, preciso que eu tenha conversado isso com eles. E se performarem, vão ter espaço, né? Isso eu já até falei com o Nilton, já até comentei com o Sávio, que eu acho que é importante, nós precisamos valorizar a nossa base, né? Se investe na base, então tem que fazer sentido. Porque se for para chegar no profissional e não ter espaço para esses meninos, o conselho que eu dou aos clubes é se investe na base. Faz sentido. Porque senão você está gastando dinheiro ali e não gera oportunidade. esses meninos, e você fica como a maioria dos grandes fazem. Os meninos chegam ali, batem no teto e depois não tem passagem, e aí vão rodar para aqui, para lá. Nós estamos numa geração que não tem muita resiliência, né? Quando sai um pouquinho da zona de conforto, já não suporta, e aí vai fazer outra coisa e deixa o futebol, e às vezes perde-se um jogador de qualidade porque não teve oportunidade. E o fato de nós gerarmos oportunidade profissional para quem está subindo da base, isso chama a atenção dos outros garotos menores, de 13, 15 anos, 17 anos, de querer ir para nós, de querer ir para o Tirol, porque no Tirol se vislumbra a oportunidade de jogar no profissional. Tirol. Tirol.